Hoje eu gasto Eu muito tenho sofrido E serei mais um bandido Se ela não me quiser Sou obrigado a confessar minha dor Implorar o seu amor Sem importar o que ela é Pois eu a amo mais que tudo neste mundo É um amor tão profundo Novo que der e vier Ela O que me inspira tanto amor Se eu sou um sonhador Confesso que é por ela 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 Que fez a minha cabeça Por incrível que pareça Me apaixonei por ela Oh meu bem Eu tô zoado e apaixonado Ela Ela Que fez a minha cabeça Por incrível que pareça Me apaixonei por ela 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 Que fez a minha cabeça Ela Que fez a minha cabeça Obrigado.